Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Eletrônica para Makers. Neste vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um projeto feito a partir de um circuito de uma luz pisca-pisca de árvore de Natal. Vou mostrar aqui como reaproveitar o circuito e adaptá-lo a um outro circuito feito com quatro lâmpadas coloridas, a fim de obter uma luminária diferente. Este circuito que tem em mãos eu peguei de um lixo. Depois que passa a época do Natal, é muito comum as pessoas jogarem esse tipo de coisa no lixo, sobretudo quando uma das lâmpadas está quebrada. Quando uma das lâmpadas quebra, várias outras não funcionam. Apesar de ser possível fazer o conserto, estas lâmpadas são tão baratas que as pessoas não se animam em consertá-las. Como podem ver, este circuito não está com as lâmpadas. Na ocasião em que eu encontrei este circuito, tratei de descartar as lâmpadas que não nos servirão para nada neste projeto, já que nós vamos utilizar outras lâmpadas. O circuito que vamos utilizar está dentro desta caixinha verde. Dentro dela existe uma pequena placa, cujo circuito é alimentado por uma corrente alternada com tensão de 127 volts, fornecida pela tomada de parede. Antes de começar a montar a luminária, convém analisar este circuito. Ao abrir a caixinha verde, notamos que deste circuito saem 5 fios. A imagem que vocês veem agora é uma representação de como este circuito funciona originalmente. Como vemos, destes 5 fios, 4 são conectados a 10 lâmpadas em série. Estes fios depois são conectados ao quinto fio, que fecha o contato com todas as outras. Uma vez compreendida esta parte, vamos observar mais atentamente ao que está na placa de circuito. Ao observarmos o circuito, notamos que a placa possui transistores, diodo, um capacitor eletrolítico e também um circuito integrado. Desta forma, me parece óbvio que o tipo de corrente que aparece na saída deste circuito não é alternada, mas corrente contínua. Agora nós vamos testar o circuito para saber se está funcionando corretamente. Para testar este circuito, vamos precisar de um multímetro ajustado na escala de 200 volts DC. Vamos também aralimentar este circuito com 127 volts AC, bastando apenas ligar o plugue a uma tomada. Agora vamos às medições. Se o seu circuito estiver funcionando, você vai obter leituras que variam de 0 a 127 volts DC, em cada um dos contatos positivos da saída da placa. Esta variação de tensão faz todo sentido, e é algo que condiz com o propósito de um pisca-pisca de árvore de natal. O botão do tipo push button permite ajustar entre as oito formas diferentes dele piscar. Se você buscou medir com o seu multímetro e não conseguiu nenhuma leitura porque o seu circuito não mostrou a variação de tensões, é porque o seu circuito está danificado e não servirá para nada. No meu caso, o circuito que tenho em mãos funciona muito bem, e agora vamos à próxima etapa do meu projeto. Tal como mencionei no início deste vídeo, originalmente o circuito tinha, em cada contato positivo, 10 lâmpadas pequenas do tipo cerejinha. Essas lâmpadas são pequenas e muito frágeis, e requer uma tensão de 12 volts para funcionar. Quando instaladas em série, podemos conectá-la a uma rede de 127 volts normal. Nesse caso, ao invés de usar 10 lâmpadas cerejinhas em série, eu vou substituir por apenas uma única lâmpada colorida pequena. Como esse circuito tem 4 saídas, ao invés de usar 10 lâmpadas de 12 volts, eu vou colocar 4 lâmpadas, sendo cada uma, e requer 127 volts, e possui uma cor diferente uma da outra. Repare que eu não preciso utilizar todas as saídas de circuito. É possível utilizar apenas uma única saída para instalar apenas uma única lâmpada. Mas eu desconheço para qual tipo de aplicação isso seria interessante fazer. Agora vamos começar a fazer a luminária. Vamos precisar de um pouco de solda, ferro de solda, fios e 4 soquetes. Essas lâmpadas possuem um bocal pequeno, então o soquete também é do mesmo tamanho. Depois de soldar os fios da placa, basta apenas conectar as lâmpadas. Depois disso, basta parafusar os soquetes em algum lugar para que fiquem firmes. No meu caso, resolvi parafusar sobre uma base de madeira. Se você gostou desse vídeo, peço para que deixe um like para apoiar o nosso canal. Inscreva-se também no meu canal para acompanhar mais projetos como este. Visite também o site www.eletronicaparamakers.com.br para mais informações sobre esse projeto. Também deixe seu comentário sobre o que você achou desse vídeo. Muito obrigado por assistir. Até mais. Obrigado. 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 Obrigado.